Olá, meus amores! Voltei aqui pra mais uma abertura de caixa como prometido. Então, por isso que eu estou assim. São três pedidos diferentes, gente, em caixas separadas, assim, ó, porque eu estou aproveitando a promoção. Eu venho aqui contar pra vocês e eu também aproveito. E aí, eu não vou ficar abrindo caixinha por caixinha. Então, eu junto e faço aquele outro pedido do último vídeo. Foi um pedido só. Aqui, eu fiz três pedidos diferentes, mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos lá. Esses dias eu vim falar pra vocês sobre o Unacenses, meu querido Unacenses. Gente, eu gosto tanto desse perfume aqui, e agora eu gosto muito do Unablush também, que esse daqui eu tenho, tá um em uso. Eu já acabei com um frasco, eu tenho um em uso, e eu tenho mais dois desses fechados pra mim. Veio o cliente querendo, eu não vendi, porque eu não sabia quando ia conseguir promoção de novo. Então, esse daqui, ó, agora eu posso vender. Então, eu peguei um Unacenses. Peguei, lembra que eu falei pra vocês sobre o sabonete líquido de maracujá? Gente, eu amo sabonete líquido. Eu deixo um na pia do banheiro, que no momento está o Erba Doce, e deixo outro na pia, no tanque, na minha lavanderia. Eu acho que tá o de maracujá, esfoliante, não sei agora, tá? Mas eu amo esse cheirinho de maracujá. E, gente, tava muito barato, eu falei pra vocês, eu avisei pra vocês. Então, eu comprei dois daqui, porque direto vem alguém querendo dar um presente. E olha, gente, que presente bonito, né? No frasco útil, todo mundo usa, e muita gente gosta de sabonete líquido. E esse é para as mãos, tá? Então, não vai ficar ressecando as suas mãos, isso é muito legal. Então, eu comprei dois aqui e comprei outro em uma outra caixa. Mas eu tô mostrando por caixas, esse foi um pedidinho. Aproveitando, se você não é inscrito e tá aqui de bobeira, já se inscreva, já deixa o seu... Like! Like, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Me segue lá no Instagram, é arroba consultoria.carolmartins. Eu vou ficar feliz, tá quase nos 10 mil, gente, tá quase. Eu falei hoje lá no Instagram que dá 11 mil, mas não dá 10, hein? É impressionante. Aí, veio a amostra do Essencial Supreme masculino. E eu peguei, como eu falei no último vídeo, tô com pouca coisa de criança. Entrou uma promoção super boa do gel Chop Chura da Nature. Eu peguei dois pra montar kitzinho, presente com sabonete. Eu tenho carteira da Nature. Tentam montar presentinhos agora pro Natal. Vai ter gente querendo pra criança e olha, é assim o gelzinho, tá? Próprio pra criança. E ele vem com adesivo? Não vem com adesivo, tá? E aí, o gel Chop Chura, eu peguei dois. Esse foi um pedido. Agora, vamos para o outro. Nesse outro pedido, continuou em promoção um sabonete para as mãos de maracujá. Então, eu peguei. Fui obrigada. Ah, gente, fala sério, que lindo. Eu amo essas coisas, gente. Eu só podia mesmo trabalhar com essas coisas de cosmética e beleza, porque eu adoro. Sempre fui a louca disso. Meu marido me xingava horrores. Porque eu comprava muito. Agora, eu tenho que comprar mesmo. Eu tenho que ter pra uso. Eu tenho que mostrar pra vocês. Então, olha só que delícia. Refil de espuma. Limpeza suave. Aquela espuma de cronos. Eu falo pra vocês que eu uso. De vez em quando eu gosto, quero relaxar. Assim, você sente aquela espuma macia no rosto, gente. É tão gostoso. E eu tenho clientes que usam. Então, eu tenho um refil desse pra mim fechado aqui. Que eu não deixo. Porque tem um armário separado que ficam as coisas que eu não vou vender. Então, eu deixo lá. Ou esse daqui eu vou usar. E se aparecer alguém, eu vendo. Eu vou deixar esse pra venda. Mas se não vender, eu uso também. Que é produto do meu uso, que eu uso sempre. Aqui, desodorante em creme sem perfume. Gente, o que acontece? Eu nunca compro. Era muito difícil eu comprar desses desodorante em creme. Mas tem aparecido pessoas me pedindo. Então, esse daqui é de uma cliente. Ela levou uns produtos da pronta entrega. E como eu não tinha, ela queria esse. Eu encomendei pra ela. E aí, eu encomendei mais um. Que caso apareça alguém, eu já tenho aqui, né? A gente tem que aprender. Porque se tá aparecendo, uma hora sai. Então, aqui dois desodorantes. Um vendido e um pro estoque. Outra coisa que eu comprei. Que entrou num super preço. Quem é meu cliente? Eu tenho uma lista de transmissão. Que eu fico a louca caçando promoções. Mandando pros meus clientes. Então, se você quer ser meu cliente. Quer comprar de mim no meu espaço digital. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não. No primeiro comentário fixado. Ali o meu telefone pra atendimento dos clientes do espaço digital. E o meu link que vai direto lá pro meu espaço. Aqui, gel de limpeza. Ele entrou em promoção pra homem. Eu vendo super bem. Porque eu ensino os homens que homem também precisa cuidar e lavar o seu rosto com o sabonete adequado. Então, eu estava em promoção. Então, eu peguei dois gels de limpeza de homem. Porque se vir homem eu posso oferecer. Eu não tenho mais tanto sabonete pro rosto aqui como eu tinha antes. Eu tava precisando repor mesmo. Então, eu peguei dois. Tá? Esse gel de limpeza, gente. Vamos lá. A olhinha da Carol. A abertura de caixa da Carol é diferente, né? Eu já vou explicando os produtos. Esse gel de limpeza. A grande maioria dos homens tem a pele oleosa. Ele vai ajudar a controlar. Ele tem uma limpeza. Ó. Controla a oleosidade da pele. Desobstrui os poros. Ele tem ácido salicílico. Que ajuda a controlar a oleosidade. Tá? E a última textinha eu mostrei hoje no Instagram. Chegou hoje, gente. Hoje é feriado que eu tô gravando o vídeo. E chegou hoje a caixa. Olha que loucura. A Natura arrasando. Sintonia clássico. Eu tinha um sintonia. Vou contar a história pra vocês. Vamos lá. Bater papo. Eu tinha um sintonia clássico aqui. Veio uma cliente me pedir que o amigo dela do serviço queria muito. Aí passei pra ela o perfume. E ela me chamou essa semana que roubaram o carro dela. O perfume estava lá dentro. Ela tava indo pro serviço. E levaram embora o perfume. Ela achou o carro depois, mas levaram embora. Que triste, né? Eu falei, não. Eu peço um outro pra você que ela vai ter que me pagar o que roubaram. Porque o amigo ia pagar o perfume. Como roubaram, ela vai ter que me pagar e pedir o outro que daí o amigo vai pagar. Como ela já vai ter que me pagar o outro, eu falei, não. Eu faço a preço, o mesmo preço que eu fiz da promoção do outro. Apesar dele não estar em promoção, eu faço o mesmo preço. Eu vou fazer mais barato pra ela. Porque tadinha, né, gente? Então, o sintonia clássico dela. Aqui é outro hidratante mamãe e bebê. Peguei. Tá bom? Super preço. Aqui, um outro refil do Cronos Aqua. Eu vou encher o saco de vocês pra que vocês comprem o Cronos Aqua. Tanto no inverno, quanto no verão. Se você tem a pele mista, oleosa. Se você tem a pele de normal a seca, você precisa usar. A pele normal a seca vai manter aquela pele hidratada, bonita. E a pele, que é oleosa, vai controlar a produção de sebo. Você vai ter uma pele hidratada, não oleosa, encebada. Uma pele hidratada, ela é diferente. Uma pele hidratada, gente, ela tem viço. Ela tem vida. Ela tem uma cor diferente, um aspecto diferente. A maquiagem reage diferente na sua pele. Então, cuide, porque a idade chega. E depois, só botox e um monte de coisa cara pra gente tentar remediar. Cuide, tá? Se ame, se cuide. Peguei dois apontadores. Eu não tenho... Em vira e mexe aparece gente me pedindo e também está na promoção. Eu peguei dois. Eu preciso até achar o meu, sabia? Eu não sei onde está o meu, Juna. Mas eu aproveitei e peguei dois. E se eu não achar o meu, eu já tenho um aqui e boto outro pra vender. É assim, já é o novo, tá, gente? A embalagem é nova, já é o novo, já. E aí, aqui ele é assim. E esse apontador, ele é muito legal, porque ele tem essas abinhas aqui pra você abrir de proteção. Ó, tampinha pra você apontar e não ficar caindo. E aqui é pra proteger. Olha que legal, né? Uma graça. É um apontador muito bom, muito bom. Aponta os lápis, não ficam desbeiçando, desfazendo todo o lápis. É muito bacana. Se você não tem, eu recomendo. Eu peguei dois. É manteiga de ucuba. Eu sempre falo pra vocês de ucuba. Ucuba, gente, quem tem diabetes, tem muito problema com ressecamento da pele. Os cotovelos, joelhos, calcanhares, ficam muito, extremamente ressecados e rachando. O ucuba é ótimo pra recuperar a pele da firmeza. Aqui fala assim, ó. Reparação profunda. Manteiga reparadora para o corpo e áreas ressecadas. Reparação profunda. Como eu nunca tive, nós temos a bisnaga e temos aqui do potinho. E lá no meu espaço digital tá um preço, Brasil, um preço. Me segue no Instagram que você vai ficar por dentro de tudo. Ou me chama no WhatsApp pra você que é meu cliente ter todas essas coisas em primeira mão. Então eu aproveitei e peguei uma manteiga de ucuba pra mim. E, gente, que cheirinho gostoso, agradável. Ó, ela é uma manteiga mesmo, bem firminha. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Não dá medo, né, de fazer essas coisas, mas não cai. Ela é bem firminha. E, gente, que cheiro gostoso. Eu adoro pra deixar em cima da cama. E antes de dormir eu passo nos meus pés, no cotovelo, nas mãos, que a gente fica dormindo e fica ali hidratando. Não fica melecado, ó. Fica bem, absorve super bem a pele. E um cheiro muito gostosinho. Então tá com um preço maravilhoso, metade do preço lá no espaço digital. E eu aproveitei pra mim pra poder falar pra vocês, tá? Então é isso, esse pedido. E agora eu vou gravar um terceiro pedido, se a memória aqui permitir. Eu vou gravar um terceiro pedido e vou postar pra vocês tudo isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Arrasem nas compras agora no mês de novembro, que tem coisa boa pra caramba. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!